Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo as primeiras notícias pra gente do setor policial, as principais ocorrências registradas aí nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Fernando, bom dia a todos que nos acompanham. Vamos começar por violência doméstica. Infelizmente, março, que é o mês da mulher, começa e fica aquele alerta para as mulheres que sofrem qualquer tipo de violência, seja ela doméstica, psicológica, física ou sexual. Ontem, Ana, o Getan, Grupo Especial Tático de Motos, foi chamado para comparecer no cruzamento da rua David Alexandria com a Manuel Custódio de Queiroz, ali no bairro Jardim Vila Alegre, aonde uma mulher de 33 anos teria sofrido agressões do ex-marido. Para os policiais, ela relatou que teve um relacionamento com este homem de 32 anos por aproximadamente três anos e há dez meses estaria separada do mesmo, mas o cidadão se negava a sair da casa. Ontem, ele, após agressões, pedidas protetivas e recursos de sair do imóvel, teria pego o celular da vítima e visto uma mensagem no celular dela. Nervoso e enciumado, o homem teria começado a agredir a mulher e pegou uma faca. A mulher correu para a casa da vizinha para tentar salvar, aonde acabou sendo agredida capacetadas. A vizinha acabou sofrendo uma lesão de faca na mão superficial, não foi necessário a intervenção do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ou do Corpo de Bombeiros, e o cidadão, o suspeito, fugiu antes da chegada da polícia. No local, os policiais militares conversaram com a mulher, tomaram ciência do ocorrido e a mesma foi aconselhada a retornar na DAM, a Delegacia de Atendimento à Mulher, nesta data, para poder fazer o registro da ocorrência pessoal e também fazer o reforço da medida protetiva que está sendo descumprida por esse homem para que a justiça intervenha na situação antes que a situação acabe saindo do controle e essa mulher continue sendo vítima e acabe evoluindo para uma violência ainda maior e mais grave. Exatamente, Alfredo. É lamentável a gente ter que abrir o dia 1º de março, que é o mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, é um mês dedicado para as mulheres, em alusão ao Dia Internacional, comemorado no dia 8, como a notícia é dessa, de violência doméstica, a primeira ocorrência que o Alfredo traz para a gente é justamente essa, para mostrar realmente a realidade de muitas mulheres. Infelizmente, é muito alto ainda o índice de violência doméstica em todo o Brasil, Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, não é diferente. Aqui a gente registra uma média de 4 casos por dia. Isso aqueles que chegam até a polícia, né? Fora aquelas mulheres que não denunciam as agressões. É lamentável esta situação, Alfredo, a gente ter que abrir um mês para se comemorar, para a gente fazer reflexão sobre a importância da mulher, das conquistas, do que ainda precisa ser conquistado com notícias de violência doméstica, homens que não aceitam o fim do relacionamento e partem para a agressão, né? Infelizmente, Ana, falta esse tato social na vida real, fora os frios números registrados. Campanhas são feitas, são feitas ações para tentar evitar esse tipo de ocorrência, mas parece que uma boa parte da sociedade não teme as consequências, não queime ser penalizado apenas ao inconformismo aí do relacionamento que não está da forma que o cidadão quer, acaba se tornando aí o motivo para que o mesmo ultrapasse qualquer limite. A gente vê que, mesmo com medidas protetivas, correndo risco de ser preso, sabendo que a mulher não queria, o homem estava há 10 meses dentro da casa se recusando a ir embora. Até que acabou pegando o celular da vítima e ficou revoltado com uma mensagem dela, enciumado, partindo para a agressão. Vítima essa que ficou impossibilitada de seguir a vida, reconstruir a vida. Agora, ficou alerta para as mulheres que estão sofrendo violência doméstica para reforçar sempre que houver esse descumprimento de medida protetiva para que, nas consequências que são feitas aí, indo frequentemente à delegacia, rotineiramente solicitação à polícia militar para rondas por conta dessas quebras de medida protetiva para que a justiça possa entender que a vida daquela pessoa está em risco para que aquela mulher não acabe pulando da violência doméstica para fazer parte da estatística de feminicídio. Porque tivemos, entre as lagoas, uma época que foi alto índice de feminicídio. Felizmente, esse ano, Ana, não tivemos ainda esse registro e ficou alerta para as mulheres tomarem ciência e evitarem de fazer parte dessa estatística já correndo para a justiça, para que a justiça tome uma providência. infelizmente, a demora na lei acaba aí fazendo as vítimas desanimarem e os autores e suspeitos se sentirem seguros por conta da sensação de parcimônia da justiça que acaba demorando um pouco para poder penalizá-los. Eles acabam se sentindo seguros na sensação de impunidade, Ana. Exatamente, Alfredo. E olha só, hoje, inclusive, na capital, em Campo Grande, tem uma operação caça aos agressores de mulheres, viu? As equipes da polícia já saíram às ruas agora pela manhã lá em Campo Grande para dar início ao cumprimento de mandados de prisão contra homens que agredem mulheres. Esses mandados que estão em aberto estão lá na capital, uma operação já marcando esse mês de março. é comum no dia 1º ter essas operações. Aqui em Três Lagos a gente ainda não tem informações, né, Alfredo? Se tem operação nesse sentido. Mas é muito comum a polícia, a Delegacia de Atendimento à Mulher, a Polícia Civil, realizar ações nesse sentido para mostrar a presença da polícia, para mostrar que tem punição para esses agressores, né? É, Ana. Não foi feito nenhum tipo de informativo público por parte da Secretaria de Segurança Pública se Três Lagos ia participar ou da Delegacia Regional. Talvez até por conta de não querer alertar esses agressores que às vezes estão descumprindo medidas protetivas e estão em gol. É esse caso que a gente falou que mesmo com ordem judicial para não se aproximar da vítima, o suspeito continuava habitando a casa ali junto com a mulher se recusando a sair. até para evitar que cidadãos como esse deixem a cena do crime e acabem ali evitando de ser flagrados no descumprimento judicial, a polícia possivelmente possa não ter divulgado. Mas em todas as ocorrências e operações feitas a fim de tentar acenar esse problema, principalmente em alusão ao março, ao mês de março, que é o mês da mulher, a Polícia Civil de Três Lagos sempre participou, mesmo a operação sendo lançada na capital, as seccionais, as delegacias especializadas nas cidades dos grandes polos, como Três Lagos, Dourados, Ponta Porã, acabam indo e participando para poder fazer aí a correção social e tirar esses agressores de circulação, deixá-los em prisão para cumprimento de pena, para que as vítimas possam ter o mínimo de tranquilidade e usufruir do direito de ir e vir e tentar reconstruir a vida e ser feliz. Tchau, 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 tchau.